Gente, começando mais um novo vídeo de Vagrant Thor, apresentado por mim, Eliscon, seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição para mais detonado. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos por aqui. Vamos aqui na oficina. Vamos lá. 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 Vixe, menos um para um mano, ó. Vamos ver se encontrou um escudo aqui melhor. Acontece os dois espumos. Acontece os dois espumos. Vamos lá. Vamos por aqui. Vamos lá. 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 GAP mais 4 Não vou reclamar né mano GAP mais 4 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 GAP mais 4